Então vamos lá, essa é a maneira com que a maioria das pessoas pensa que as vendas do grupo Winod, de produtos do grupo Winod, devem funcionar. E, cara, é algo que vai fazer pra pagar os boletos, o cara só vai vender quando tá apertado. E, mano, deixa eu te falar, o cara mexe com vendas porque é a última opção. Tem problema disso? É um erro? Não, cara, eu também comecei a vender porque eu tava apertado. Não é um erro você começar por esse motivo. A maioria das pessoas precisa de um motivo forte pra começar. E, normalmente, é financeiro. Normalmente. Mas isso não vai te manter fazendo. Isso não vai te fazer se tornar um profissional. Por isso que você simplesmente, cara, achar que um PowerPoint ali que você viu é a vida real, não é. É exatamente aquilo. No plano, tá bonito de ver. Tá legal. Mas na vida real você precisa de algo a mais. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Você vai entender o porquê que, se você trabalhar de forma certa, de forma séria, de forma séria, você pode transformar teu negócio. Transformar o teu negócio. Transformar tua vida. E quando eu falo pra você transformação, eu falo de transformar. Pega um exemplo da borboleta no casulo. Ela é uma lagarta lá dentro. Mas quando ela sai pra fora, ela tem asas, ela voa, é outro ser. Transformação. Não é mais a mesma coisa. Quando eu te falo de você trabalhar com os olhos vendados, com vendas, de produtos do Grupo R&D, e você transformar a sua mentalidade, as suas habilidades, e saber quais botões apertar, ou significa quais itens trabalhar, é uma transformação. E ela é exponencial. Você vai crescendo, você vai mudando os seus resultados. Ok? E tipo assim, você fala, é, mas eu já vendo um pouco aqui. Quanto que você vende? Já, eu vendo 10, eu vendo 15, eu vendo X, eu vendo 20 até. Mas como que tá o seu negócio? tá com muita inadimplência, tô trabalhando muito, demais, não tô tendo liberdade. E eu vou falar, então, existem caminhos que você pode aparar as arestas. Mas eu não, eu tô começando, eu tô com muita dificuldade, eu não consigo vender uma luva de silicone. Exatamente. Existem caminhos que você pode aparar as arestas. E você pode facilitar isso.